com alegria e cumprimento a todos os meus amados irmãos Cristo para mais uma lição dessa série lições da Bíblia Sagrada estudaremos então a lição de número 2 esse trimestre que o tema geral da semana é oração a força vital do reavivamento para tanto gostaria de convidá-los para uma palavra de oração querido Senhor muito obrigado pela nossa vida, pela nossa saúde pela tua guarda e proteção nas nossas vidas especialmente pela oportunidade de podermos estudar a tua palavra e nos prepararmos tanto para a missão do que nos tens confiado como para viver um dia no teu reino que pedimos essas bênçãos agradecidos com perdão de nossas faltas e pecados em nome de Jesus Amém O verso para memorização básica inicial é São Mateus capítulo 7 verso 11 onde Jesus diz Ora Ora, se vós que sois maus sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos quanto mais o vosso Pai que está nos céus dará boas coisas aos que lhe pedirem muito importante É algo bem evidente confessado pelo próprio revelado pelo Filho de Deus a todos nós No segundo tema da lição tratando então de oração e reavivamento em atos dos apóstolos Abrindo a nossa Bíblia em atos no capítulo 1 nós vimos lá por exemplo no verso 4 que o próprio Senhor com eles Jesus com eles ainda aqui na terra não orientou o seguinte não se ausentem de Jerusalém mas aguardem o cumprimento da promessa No verso 8 do capítulo 1 ainda Jesus continua dizendo Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sermieis minhas testemunhas Jerusalém Judéia Samaria e até os confins da terra No verso 9 temos a ascensão de Cristo registrada onde uma nuvem o recebe e ele vai embora fica dois anjos aqui embaixo dizendo Barões Galileus te estáis olhando para o céu esse mesmo Senhor da mesma forma que o viste ser recebido nessa nuvem e ir embora vocês vão ver ele voltar no verso 14 veja que eles seguiram a orientação de Jesus ali nos registra 14 do capítulo 1 verso 14 que todos inclusive Maria a mãe de Jesus e os irmãos dele também está ali registrado os apóstolos perseveraram unanimemente em oração veja que maravilha ainda em Atos no capítulo 2 o verso 40 e 2 ali nós temos que eles perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão tanto no partido do pão como também das orações no capítulo 4 verso 31 tendo eles orado tremeu o lugar aonde eles estavam reunidos e todos foram cheios do Espírito Santo veja que coisa mais maravilhosa que manifestação de poder no verso 33 também no capítulo 4 com grande poder os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor e em todos haviam abundância de graça no capítulo 6 o verso 3 escolhei pois irmãos dentre vós sete homens de boa reputação cheios do Espírito Santo e cheios de sabedoria aos quais possam ser incumbida essa obra do diaconado engraçado né nem todo mundo pensa assim né a gente não pode escolher as pessoas por condição social por condição financeira por condição educacional mas a condição básica para escolherem pessoas para trabalhar para Deus são pessoas que se qualifiquem se identifiquem com a palavra se identifiquem com o Espírito Santo é o critério correto sensato mas seguro no progresso da causa de Deus na terra e o verso 4 do capítulo 6 mas vós perseverai na oração e na pregação nós nós mas nós devemos perseverar na oração e no ministério da pregação da palavra enquanto os diáconos vão cuidar dessa parte e então os apóstolos que estavam tentando resolver no terceiro tema da semana temos a vida de oração de Jesus esse esse tema vai abordar basicamente aquele momento íntimo individual de Cristo com o Pai nos deixando exemplo que todos nós temos o nosso momento devemos ter o nosso momento íntimo com Deus não que cada caso é um caso não que seja generalizado o fato de que todo mundo tem que levantar de madrugada passar a noite e dormir não cada um é cada um cada um tem seu relacionamento íntimo com Deus e da forma que você vai se sentir bem da forma que você consegue ter essa comunhão essa comunicação você vai ter a sua intimidade com Deus e vai ter a resposta de Deus de acordo com a esfera da sua fé em Marcos capítulo 1 verso 35 aponta Jesus de madrugada bem escuro em lugar de zero e no verso 36 e 37 do capítulo 1 o Marcos ainda mostra que Pedro e o resto foram correndo atrás foram para trás procurar e demonstrou preocupação porque sumiu exalou em Lucas 5 16 mostra também outro trecho e ele se retirava para os desertos e ali ele orava Jesus nem tudo que acontecia na intimidade dele com o pai os discípulos podiam ver nisso justifica boa parte desses isolamentos em horário escuro que todo mundo e todo mundo ia estar dormindo e coisas bem particulares que os apóstolos não tinham condição de acompanhar e nem poderiam nas conversas íntimas dele com o pai que era aberta face a face porque ele não tinha pecado não é como nós que temos pecado que faz divisão entre nós ele não tinha conversava e o pai respondia abertamente cara a cara face a face porque ele nasceu e poderia ter pecado e não pecou ele tinha tendência pecaminosa e não pecou então ele tinha uma comunicação aberta com Deus andava literalmente com Deus mas os apóstolos não podiam ver eles diziam não podiam é óbvio que ele tinha que ficar de madrugada ficar de noite e etc no capítulo 9 o verso 18 temos aqui interessante numa ocasião ele estava orando então próximo aos discípulos diferentes desses outros momentos íntimos e perguntou assim que acabou de orar para os discípulos o que dizem quem dizem as multidões que eu sou é uma pergunta interessante porque muitas vezes nós servimos a Deus em espírito em verdade às vezes nos deparamos com essa pergunta também será como que os meus alunos me veem será como que os meus amigos me veem será como que os meus irmãos de fé me veem será como que os meus líderes me veem será como que os meus liderados me veem já parou para pensar nisso? será que às vezes a pessoa olha e pensa esse cara é meio doido e fala uns negócios na Bíblia que é meio doido mas como fala da Bíblia e tem prova na Bíblia então ninguém vai contestar então fica para lá deixa para lá mas pelo menos elama a Deus e está servindo a Deus pelo menos está fazendo o trabalho de Deus enquanto muitos estão por aí fazendo trabalho sonário sábado a tarde inteira ou durante a semana grudado na televisão perna para cima e nada de trabalho missionário pelo menos ele está fazendo mas já parou para pensar que todo mundo às vezes se preocupa tem curiosidade sobre isso que o próprio Cristo tinha curiosidade sobre isso o importante na realidade que o Cristo bem sabia disso não é que os outros pensam a nosso respeito o importante é o que você é diante de Deus e diante dos homens o resto é resto no capítulo de 17 do evangelho de São João aquela oração para ser da sal de Cristo por todos nós do verso 20 ao 24 tem um ponto interessante onde ele diz que eu rogo não só por esses 12 que estão aqui mas por aqueles que haverão de se agregar a eles até os confins da terra é uma oração que se estende até nós se eu voltar um pouquinho atrás e ler do verso 15 ao 17 Senhor eu não pai eu não rogo eu não peço eu não quero que os tirem do mundo mas que os livres do maligno e o principal no verso 17 pai santifica-os na tua palavra porque a tua palavra é a verdade um homem habilitado na palavra de Deus ele é uma Bíblia aberta lida e relida pelos homens que testemunho pode contra isso irmãos no evangelho de Lucas também no capítulo 22 do verso 31 ao 32 ali está o seguinte Jesus falando de Pedro falando de Pedro Satanás vos reclamou para vos peneirar como tribo só que eu roguei por ti Pedro para que você não desfaleça por que Jesus falou isso para ele lá em Jota nem ele estava pedindo a Deus o diabo estava lá no céu pedindo a Deus para judiar com Jota e foi uma circunstância que todo mundo conhece a história agora ele não podia mais ir no céu nessa ocasião aqui mas Jesus estava aqui e ele chegou a Jesus e pediu e evidentemente o que Jesus fez para ele como homem ele não estava agindo como Deus ele não podia usar os poderes ele queria tentar Jesus na realidade então em vez de Jesus dizer que sim ou não Jesus rogou o pai e o pai protegeu a Pedro só que entre aspas protegeu de forma que não evitou ele trair Jesus três vezes logo em seguida mas depois proporcionou-lhe condição de arrependimento e ele se tornou uma pedreira na pregação do evangelho em cima da rocha viva que é Jesus Cristo e na hora de morrer até quis morrer de cabeça para baixo ele se achou digno nem de morrer de cabeça para cima bem e por último Mateus 26 36 a 44 temos o Getsemane que coisa mais interessante Jesus sabia que ia morrer a morte eterna aquela registrada em Apocalipse 1 5 dizendo que ele foi o primogênito dos mortos como ele poderia ser o primogênito dos mortos se antes dele já tinha 4 mil anos de história de pecado e de fulg sobre a face da terra por isso ele suou sangue ele sabia que ia morrer a morte eterna ele estava pagando o preço com o sangue limpo dele puro perfeito sem pecado em troca pagando a fiança que o homem não tinha condição de pagar por isso ele suou sangue no Getsemane e graças a Deus suou e venceu foi de perigoso então realmente a vida de oração de Jesus foi a ponto de soar sangue por mim e por você o quarto tema da semana orando juntos aqui tem um relato muito interessante nós temos no Evangelho de São Mateus no capítulo 17 do versículo 1 até o versículo 9 o seguinte seis dias depois tomou Jesus consigo a Pedro a Tiago e a João irmão deste e os conduziu a parte a um alto monte lá no Tabor e foi transfigurado diante deles e seu rosto resplandeceu como o sol e as suas vestes tornaram-se branca como a luz lá em Marcos 9 3 chega a comentar que nenhuma bandeira na terra podia branquejá-la daquele jeito que ficou e eis que eles apareceram Moisés e Elias falando com ele olha só Moisés viveu 1500 anos de Cristo foi ressuscitado a ressurreição dele está em Judas verso 9 que lá em Deuteronômio no capítulo 34 onde desapareceu a sepultura dele ninguém no cachorro lá no Judas verso 9 está dizendo que foi ressuscitado a canjo Miguel ressuscitou ele e Elias que foi vivo num carro de fogo os dois vieram como missionários um representando os que serão arrebatados vivos como Elias foi na ocasião da segunda volta de Cristo com uma manifestação escatológica com carácter escatológico e o outro representando os que serão ressuscitados para a vida eterna por ocasião da segunda volta do nosso Senhor Jesus Cristo vieram trazer um conforto missionário a Jesus Pedro então tomando a palavra disse Senhor Jesus bom estarmos aqui se quiseres farei aqui três cabanas uma para ti outra para Moisés e outra para Elias observe esse detalhe e estando ele ainda falar eis que uma nuvem luminosa os encobriu e dela saiu uma voz que dizia olha quem estava dentro dessa nuvem além de Moisés e Elias estar lá do lado de Jesus já vindo de carona com quem? este é o meu filho amado em quem me comprasse a ele eu vi o pai pessoalmente estava ali em cima do tabor dentro da nuvem da qual tinha descido Elias e Moisés e os discípulos ouvindo isso caíram com o rosto em terra e ficaram grandemente atemorizados chegou-se pois Jesus e tocando-os disse levantai-vos e não temais e erguendo-lhe os olhos não viram a ninguém mais se não a Jesus somente e quando disseram do monte Jesus lhes ordenou não contês a ninguém essa visão que tivesse aqui em cima veja que que negócio mais interessante né meus irmãos que coisa mais linda esse momento íntimo que foi passado ali com Jesus ali do tabor no quinto tema da lição nossa liberdade segundo aos coríntios capítulo 10 versículo 3 ao 5 vamos analisar esses esses três versos pra vocês verem o teor de liberdade proposta pra nós pra ver se realmente não é algo maravilhoso maravilhoso porque embora andando na carne não militamos segundo a carne peça só a palavra militamos que é uma palavra de origem de punho militar Paulo como punho militar tinha essa linguagem de maneira muito apropriada no verso 4 pois as armas da nossa milícia não são carnais ele estava ciente de que ao um servo de Deus se conectar com o céu através de oração ele tinha acesso a poderes sobrenaturais provenientes do reino eterno sejam diretamente de Deus dos anjos que nos protegem nos guardam seja como for então as nossas armas pois as armas da nossa milícia não são carnais como prova disso lembra quando o rei de Moab mandou aquele aquele chefe de 50 subir atrás de Elias pra pegar ele na marra e Elias lá em 2ª reis capítulo 1 verso 9 a 14 conta essa história mandou descer pediu orou a Deus e desceu fogo do céu consumiu o capitão de 50 e o 50 derreteu aí o rei de Moab mandou subir mais outro chefe de 50 com mais 50 derreteu de novo oração de novo e derreteu fogo em cima dele de novo o terceiro grupo o chefe o terceiro chefe com mais 50 pra sair bem já subiu de joelho vazia a turma lá da trindade já subiu de joelho chegou lá nos pés de Elias evidentemente ele estava se ajoelhando era pra Deus ao altíssimo Deus por esse respeito aí o anjo orientou a Elias esse aí ajoelhou pra Deus então esse aí você pode descer com ele lá no rei e vai dar uma lição de moral porque ele está passando a hora ele perdeu só 102 ele já vai vai repetir bem e ele vai saber que agora não é 50 porque lá e é só ele então ele vai brincar pode ir de boa dizer o que é o poder o poder aí da milícia do homem de Deus do homem de oração de quem tem conexão com Deus mas continuando lá então no verso 4 de 2 Coríntios capítulo 10 né continuando mais poderosas em Deus até para demolição de fortalezas quando fala isso lembra de Josué lá capítulo 6 verso 20 né o povo junto orando aquelas muralhas de Jericó construídas por gigantes só no grito e na trombeta na flauta as muralhas bruf caiu rentinho no chão quem pode né no verso 5 também torna a repetir a mesma coisa né a mesma lição derribando raciocínios isso aí nos remonta lá na tentação né Jesus derrubando o raciocínio do próprio Satanás em pessoa que usava a própria palavra de Deus para derrubar e usa até hoje pregando mentira pouco mentira pouco verdade daqui e dali vai fazer confusão na cabeça do povo e levando o povo a perdição com a bica na mão então verso 5 derribando raciocínios e a todo baluarte baluarte também é outra linguagem militar são fortalezas de alvenaria que se ergue contra o conhecimento de Deus e levantando e levando cativo todo o pensamento a obediência de Cristo levar cativo todo o pensamento a obediência a Cristo é como se o servo de Deus tivesse uma uma tarrafa de pescar né ele tem tanto poder com ele que ele joga a tarrafa fecha os pensamentos e entrega eles a Deus e Deus lapida como barro mole e coloca ele para servir a Deus todos os seus pensamentos trocando em miúdo Romanos 8 31 se Deus é por nós quem será contra nós isso é liberdade plena irmãos quem é o homem de Deus é uma bíblia livre e aberta livre e relírio aberta uma bíblia aberta esse ninguém pode porque serve a Deus Deus o santifica através da sua palavra e ele é o escolhido o sexto tema da lição oração eficaz vamos aqui tratar de cinco exemplos conhecidos de oração eficaz o primeiro deles eu citei Josué capítulo 10 verso 12 a 14 quando Israel lutando contra os amorreus Josué orou a Deus e Deus simplesmente parou o Sol separou o Sol todos os planetas que girem em volta do Sol parou o Sol é um sistema solar com seus planetas que girem em torno de um Sol maior que é a Oceone 25 vezes maior que o nosso Sol o nosso Sol até é o menorzinho dos oito que compõem esse grupo do Oceone O Oceone é o maior de todos aí tem mais sete Sols e o nosso é o menor deles cada Sol desce com seus planetas girando em torno de Oceone e toda essa estrutura essas constelações giram em torno sabe de quem? do Altíssimo que está no terceiro céu Jesus falou Jesus falou eu sou o caminho a verdade a vida ninguém chega ao Pai se não por mim quem tem o filho tem a vida quem não tem o filho não tem a vida então quando Josué parou o planeta se botar o pé no freio das centrais elétricas apaga tudo se tirar a alimentação de qualquer motor ele desliga o universo teria que ter morrido mas para provar que Deus é o mantenedor que Ele é a vida Ele é que mantém tudo Ele parou o universo aqui nesse caso foram 23 horas e 20 minutos esse período aí que ficou parado o segundo caso que completou as 24 horas de dia perdido na história da humanidade está lá em 2 Reis capítulo 20 verso 8 ao 11 onde Isaías orou e 10 graus foi declinado no relógio de Acás como sinal para o rei Ezequias que Ele ia ser curado do mortal que Ele estava sofrendo aí foi mais 40 minutos 10 graus de declínio no relógio solar desculpe no relógio de sol de Acás equivale a 40 minutos 40 minutos com 23 horas e 20 minutos completa então as 24 horas o dia perdido que até na NASA tem registro hoje desse dia perdido depois do terceiro exemplo que eu citei 1 Reis capítulo 17 nós temos Elias ali ressuscitando o filho o menino da viúva de Sareta poder da oração olha que oração eficaz depois o companheiro dele Eliseu mais tarde 2 Reis 4 de 1 a 7 ressuscitou o filho da Tsunamita o quinto exemplo que eu citei aí de oração eficaz ainda 2 Reis capítulo 3 verso 20 ao 21 essa aqui é demais a ossada de Eliseu quando as tropas não habitam invadindo Israel numa certa ocasião foram enterrar um defunto deles lá numa cova por acaso e por acaso era de Eliseu que o defunto bateu na ossada dele é como se ele tivesse metido o pé no traseiro ele bateu fora da secultura e saiu correndo e o defunto ressuscitou o servo do altíssimo a prova que ele está dormindo é essa ele tem tanto poder de oração conectado com Deus em espírito que em verdade quando ele morreu o defunto que bateu nele ressuscitou os guardiões estão lá mas Deus deixou essa experiência única acontecer para mostrar o que é um homem de oração para finalizar o sétimo tema eu queria ainda antes de citar o sétimo tema ler mais um texto que seria Filipenses capítulo 6 verso 18 a 20 com toda oração com toda oração e súplica orando em todo o tempo no espírito o espírito com é maiúsculo e para o mesmo fim vigiando com toda perseverança e súplica por todos os escolhidos ou todos os santos e por mim para que me seja dada a palavra no abrir da minha boca para com intratidez fazer conhecido o mistério do evangelho das ruas novas da palavra de Deus pelo qual eu sou embaixador em cadeias para que nele eu tenha coragem para falar como devo falar nós não podemos ter medo tem que ter coragem peito para falar o que está revelado aqui nesse livro sagrado na palavra do Senhor nem todo mundo tem coragem de falar tem medo da palavra tem medo da verdade e a verdade não foi feita para fazer medo na gente e com medo da palavra apostata esfria na fé perde o entusiasmo perde a motivação e como que você vai se reavivar porque tem medo da palavra tem medo de conhecer tem medo de pregar tem medo de falar com medo de embaraçar se Deus é contigo quem será contra ti quem será contra ti se Deus é contigo o sétimo tema da lição então eu citaria apenas um trecho de uma autora cristã chamada Ellen G. White no seu livro Caminho para Cristo na página 100 presta bem atenção o relacionamento entre Deus e cada pessoa é tão particular e pleno que se não é como se não existisse ninguém mais por quem ele houvesse dado o seu bem amado filho é muito pessoal a relação nossa com Deus e de Deus conosco o nosso momento íntimo de geração talvez nem tudo que acontece nesses momentos conosco nós podemos falar nem tudo mas podemos viver e são experiências que só o tempo vão nos ajudar realmente a encontrar o seu lugar mas a fé ela é exercida através de uma vida de oração que Deus abençoe a mim e a você que sejamos verdadeiramente homens e mulheres de oração Elias Enox Moisés João Batistas homens de Deus que tenha o poder da palavra o poder do Espírito Santo e adore ao Senhor em espírito e em verdade verdadeiramente que são luz no mundo e sal na terra promovendo receitas maravilhosas que vai despertar o desejo em outras pessoas também de conhecer esse tempero tão gostoso de uma vida de oração e de união com Cristo com amor a Deus acima de tudo e ao próximo como a si mesmo querido Senhor santifica-nos em tua palavra porque a tua palavra é a verdade é o que te suplicamos agradecidos em nome de Jesus Amém 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 Amém